Isso é pegada de vaqueiro, João Gomes que tá na voz aqui falando de amor Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogou de sessão E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de vaqueiro, João Gomes que tá na voz aqui falando de amor Falei de amor Você não me entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogou de sessão E eu me entreguei entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra... Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de vaqueiro De alguma vez que tá na rola